O motociclista precisou ser atendido pela guarnição do Corpo de Bombeiros após se envolverem em um acidente na Avenida André Maggi com a Avenida dos Jequitibás. As informações você acompanha agora com Cris Laine Molossi e Kiko Maravilha. Ontem nós tivemos dois graves acidentes ali na André Maggi. O primeiro que nós temos imagem é desse que o motociclista ficou ferido em um acidente envolvendo duas motos. Uma Honda Bis que fugiu e uma Titan. O cara que estava na FAM trafegava na André Maggi quando houve a colisão na rotatória com o Jequitibás. Ele sofreu escoriações e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Regional.